Atenção, a partir de agora, você vai dançar sem parar. Atenção, a partir de agora, você vai dançar sem parar. Atenção, a partir de agora, você vai dançar sem parar. Pê-pererê, pê-pê-pê-pê, pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê. Quando vira índio, ele fica nu, na salada dele tem tomate cru. Pererê é o mais querido do Brasil, Pererê só quer pular atrás do trio. Vai, Pererê! Pererê saiu na capa do jornal, fumando um cachimbo em pleno carnaval. Pererê não gosta de sorvete quente, Pererê só pula carnaval com a gente. Pererê não gosta de fumar cigarro, Pererê não bebe quando sai de carro. Pererê não faz amor sem camisinha, Pererê não come nada sem farinha. Miseravão... Quando vira índio, ele fica nu, na salada dele tem tomate cru. Pererê é o mais querido do Brasil, Pererê só quer pular atrás do trio. Vai Perilê, vai que é uma Perilê Alegria Coisa ruim Música Morava numa ilha perdida e deserta, deserta e a deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria, e esse índio era você amor Eu morava numa ilha perdida e deserta, deserta e a deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria, e esse índio era você amor Com penasso na cabeça de uma tribo de paz, tocava o tambor e eu quero mais, eu quero mais Com penasso na cabeça de uma tribo de paz, tocava o tambor e eu quero mais, eu quero mais O seu amor é canibal, comeu meu coração mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal, meu coração agora é todo carnaval O seu amor é canibal, comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal, meu coração agora é todo carnaval Morava numa ilha perdida e deserta, deserta e a deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria, e esse índio era você amor Com um penacho na cabeça de uma tribo de paz, tocava o tambor, eu quero mais, eu quero mais Com um penacho na cabeça de uma tribo de paz, tocava o tambor, eu quero mais, eu quero mais O seu amor é canibal, meu coração agora é todo carnaval O seu amor é canibal, comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal, meu coração agora é todo carnaval Com um penacho na cabeça de uma tribo de paz, tocava o tambor, eu quero mais, eu quero mais Com um penacho na cabeça de uma tribo de paz, tocava o tambor, eu quero mais, eu quero mais O seu amor é canibal, comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal, meu coração agora é todo carnaval O seu amor é canibal, comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal, meu coração agora é todo carnaval Aqui, bau, lá, vem aqui, bau, aqui, bau Aqui, bau, lá, vem aqui, bau, aqui, bau, aqui, bau Aqui, bau, lá, vem aqui, bau, aqui, bau Prepare seu corpo, sua cabeça, SURING do bum para quem mereça Água de coco rolou deu bronze, sem gol, sem gol, sem gol Moreno que vem de longe, onde rola carnaval, agite Agora decore o refrão, se prepare e grite, ah Aqui, bau, lá, vem aqui, bau, aqui, bau Aqui vola, vem aqui, vola aqui Aqui vola, vem aqui, vola aqui Aqui vola, vem aqui, vola aqui Tia Zatinha João, combinando comigo Sorriso no rosto, o feito faz bem Bate na palma da mão que quer alegria Agora decore o refrão que vem da Bahia Bate na palma da mão que quer alegria Agora decore o refrão que vem da Bahia Aqui vola, vem aqui, vola aqui Aqui, vou lá, vem aqui, vou lá aqui Aqui, vou lá, vem aqui, vou lá aqui Aqui, vou lá, vem aqui, vou lá aqui Prepare seu corpo, sua cabeça Swing do bom para quem mereça Água de coco rolou, deu bronze Swingor, 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 moreno que vem de longe Onde rola carnaval, agite Agora decore o refrão, se prepare e grite Aqui, vou lá, vem aqui, vou lá aqui 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 Piança tinha João, combinando comigo Sorriso no rosto, pro peito faz bem Bate na palma da mão, quem quer alegria Agora decore o refrão que vem da Bahia Bate na palma da mão, quem quer alegria Agora decore o refrão que vem da Bahia Aqui, vou lá, vem aqui, vou lá aqui Aqui, vou lá, vem aqui, vou lá aqui Aqui, vou lá, vem aqui, vou lá aqui Beijinho na boca, vai rola, vai rola Carinho de pé, vai rola, vai rola Todo mundo dançando, vai rola, vai rola A alegria da rua Por quê? Aqui, vou lá, vem aqui, vou lá aqui 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 Balança aí Portal do aspeço O brilho de amor chegou na ilha inteira E a lua que traz amor é lua cheia Um grito de dor que vem Do peito de quem amou alguém O reggae me traz saudades de quem me beijou Que agora tá tão distante em outra linha O amor me chamou de flor E disse que eu era alguém pra vida inteira Tante comigo Como se eu fosse flor Você me chega Ai, 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 ai Como se eu fosse flor Você me rega E nesse reggae eu vou A noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira Como se eu fosse flor Você me chega Você me chega Como se eu fosse flor Você me rega E nesse reggae eu vou A noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira Pode amolecer Me dança Esse reggae Com mim Um brilho de amor chegou na ilha inteira E a lua que traz amor é lua cheia Um grito de dor que vem Do peito de quem amou alguém Um reggae me dá saudades De quem me beijou E agora tá tão distante Em outra linha O amor me chamou de flor E disse que eu era alguém Pra vida inteira Tante comigo Alô Bahia Como se eu fosse flor Você me chega Como se eu fosse flor Você me rega E nesse reggae eu vou Porque morrer de amor É brincadeira Como se eu fosse flor Você me chega Ai, 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 ai Como se eu fosse flor Você me rega E nesse reggae eu vou E nesse reggae eu vou Você me reggae E nesse reggae eu vou A noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira Então empurra, empurra aqui Mas tá gostoso Empurra, empurra aqui Mas tá gostoso Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular no meio do povo Tá empurra, empurra aqui Mas tá gostoso Empurra, empurra aqui Mas tá gostoso Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular no meio do povo Aqui se dança a valsa Aqui se dança a turiste Cada um dança de jeito Só não vale ficar triste Aqui se dança a valsa Aqui se dança a turiste Cada um dança de jeito Só não vale ficar triste Oi, 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 deram pisão no meu pé, não quero saber quem foi Oi, 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 deram pisão no meu pé, não quero saber quem foi Embalou, embala, embalou, não para, não para, não para, não para Embalou, embala, embalou, não para, não para, não para, não parou E embalou, embala, embalou, não para, não para, não para, não para Embalou, embala, embalou Então empurra, empurra aqui, mas tá gostoso Empurra, empurra aqui, mas tá gostoso Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular no meio do povo Então empurra, empurra aqui, então o quê? Mas tá gostoso Então empurra, empurra aqui Mas tá gostoso Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular no meio do povo Aqui se dança balsa, aqui se dança atuíste, cada um dança de um jeito, só não vale ficar triste Aqui se dança balsa, aqui se dança atuíste, cada um dança de um jeito, só não vale ficar triste Rezima! Oi, 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 deram prisão no meu pé, não quero saber quem foi Oi, 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 deram prisão no meu pé, não quero saber quem foi Embalou, embala, embalou Não para, não para, não para, não para Embalou, embala, embalou Não para, não para, não para, não parou E embalou, embala, embalou Não para, não para, não para Embalou, embala, embalou Embalou, embala, embalou É, jogador, tô no meio da galera, tô feliz Simbora, embala Oi, deram pisão no meu pé, não quero saber quem foi Oi, oi, oi Deram pisão no meu pé, nem quero saber quem foi Nem quero saber quem foi Tô trocando meu abraço pelo seu sorriso Não me faça esperar Tá rolando comentário que a gente tem tudo pra se dar bem Sim, tu tá batendo forte, tô jogando limpo sem querer te enganar Sonho, tô fazendo planos, tô juntando grana pra talvez viajar Não disfarça desse amor O seu jeito me conquistou Já botei café na mesa Quero tanto te falar Arranjei um jeito de amar E você só vai se dar bem Aí, é só você chegar de mãozinha Aí, eu te levo com carinho Aí, você não vai mais duvidar Que eu me derreto todo por aí É só você chegar de mãozinha Aí, eu te levo com carinho Aí, você não vai mais duvidar Que eu me derreto todo por você Ei, ei Eu me derreto por você Tô trocando meu abraço pelo seu sorriso Não me faça esperar Tá rolando um comentário que a gente tem tudo pra se dar bem Sim, tu tá batendo forte, tô jogando limpo sem querer te enganar Sonho, tô fazendo planos, tô juntando grana pra talvez viajar Não desfaça desse amor O seu jeito me conquistou Já botei café na mesa Quero tanto te falar Arranjei um jeito de amar E você só vai se dar bem Falei, falei Aí, é só você chegar de mãozinha Aí, eu te levo com carinho Aí, você não vai mais duvidar Que eu me derreto todo por aí É só você chegar de mãozinha Aí, eu te levo com carinho Aí, você não vai mais duvidar Que eu me derreto Não desfaça desse amor O seu jeito me conquistou Já botei café na mesa Quero tanto te falar Arranjei um jeito de amar Que você só vai se dar bem Eu falei Aí, é só você chegar de mãozinha Aí, eu te levo com carinho Aí, você não vai mais duvidar Que eu me derreto todo por aí É só você chegar de mãozinha Aí, eu te levo com carinho Aí, você não vai mais duvidar Que eu me derreto todo por você Eu me derreto todo por você Aí, eu te levo com carinho Tá, 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 dá um ritmo gostoso Esse clima tá tão bom, esse clima tá legal Essa gente tem axé, essa gente tem astral E tá turma animada, e tá gente sensual Arrepio o computador, que galera genial Tá, 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 dá um ritmo gostoso Eu quero ouvir você Tá, 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 dá um ritmo gostoso Maru, 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 mara, curte Bora, maru, 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 mara, curte A festa é nossa, o som é pra se divertir Maru, 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 mara, curte Para, maru, 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 mara, curte A festa é nossa, o som é pra se divertir Então, agora é só balançar Então, tá, 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 dá um ritmo gostoso Tá, 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 dá um ritmo gostoso Esse clima tá tão bom, esse clima tá legal Essa gente tem axé, essa gente tem astral E tá turma animada, e tá gente sensual Arrepio o corpo todo, que galera genial Tá, é, é, tá, 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 dá um ritmo gostoso Eu quero ouvir você cantar Tá, 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 dá um ritmo gostoso Cadê? Maru, 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 mara, curte Bora Maru, 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 mara, curte A festa é nossa e o som é pra se divertir Para, 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 para curtir Para, 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 para curtir A festa é nossa e o som é pra se divertir Tá, 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 dá um ritmo gostoso Eu quero ouvir você Tá, 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 dá um ritmo gostoso É bom demais dançar É pra sair do chão Tô na rua, na lua, no mar Tô na sua, quero te encontrar Tô na rua, na lua, no mar Tô na sua, quero te encontrar É, eu vou sair, vou passear Tudo pode acontecer Ai, meu bem, se eu te encontrar Vou sair, vou passear Tudo pode acontecer Meu bem, se eu te encontrar Cara, eu vou querer Vem cá, bacana, eu sei que você me ama Meu coração, minha senhora Não dá pra disfarçar Vambora, não sei o que é legal Tá bom, beça E aí? Eu tô na rua, na lua, no mar Tô na sua, quero te encontrar Tô na rua, na lua, no mar Tô na sua, quero te encontrar Tô na sua, vou passear Tudo pode acontecer Meu bem, se eu te encontrar Seu carinho, vou querer Vou sair, vou passear Pode acontecer Meu bem, se eu te encontrar Tô na lua, na lua, no mar Tô na sua, quero te encontrar Tô na sua, quero te encontrar Tô na lua, na lua, no mar Tô na sua, quero te encontrar Tô na lua, na lua, no mar Vou sair, vou passear Ai, meu bem, se eu te encontrar Seu carinho, vou querer Vou sair, vou passear Tudo pode acontecer Meu bem, se eu te encontrar Seu carinho, vou querer Brincada com o recife Que você me ama Meu coração não se engana Vou morar nessa que é legal Tá bom, avesso Não deixe que nada impeça Tira aí Eu tô na rua, na lua, no mar Tô na sua, quero te encontrar Tô na lua, na lua, no mar Tô na sua, quero te encontrar Tô na lua, na lua, no mar Cadê a palma da mão? Vem cá, bacana Eu sei que você me ama Coração não se engana Não dá pra disfarçar Vem morar nessa que é legal Tá bom, avesso Salvador, eu quero ouvir você cantar Tô na rua, na lua, no mar Cadê a palma da mão? Tô na sua, quero te encontrar Cadê a palma da mão? Tô na rua, na lua, no mar Cadê a palma da mão? Tô na sua, tira o pé do chão Que eu tô na rua, na lua, no mar Cadê a palma da mão? Tô na rua, na lua, no mar Cadê a palma da mão? Tô na rua, na lua, no mar Cadê a palma da mão? Tô na sua, quero te encontrar De bobeira Cadê a palma da mão? Quando eu te vejo para o lado em seu olhar O meu desejo é que eu possa te beijar Sentir seu corpo pra brigar em seu calor Hoje o que eu quero é ganhar o seu amor E fico assim querendo seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Sua presença alegra meu coração E é pra você que eu conto essa canção Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o holodum, vem dançar no pelo Vem meu amor chegar pra cá me dá a mão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o holodum, vem dançar no pelo Vem meu amor chegar pra cá me dá a mão E fico assim querendo seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Sua presença alegra meu coração E é pra você que eu conto essa canção Vem meu amor, me tirar da solidão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o holodum, vem dançar no pelo Vem meu amor chegar pra cá me dá a mão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o holodum, vem dançar no pelo Vem meu amor, me tirar da solidão 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 Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem, vai no holodum, vem dançar no pelô Vem, meu amor, chegar pra cá, me dar a mão E fico assim, querendo o seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Sua presença alegra o meu coração E é pra você que eu canto essa canção Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem para o holodum, vem dançar no pelô Vem, meu amor, chegar pra cá, me dar a mão Vem, amor Vem, 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 amor Vem, meu amor, vem dançar no pelô Vem, meu amor, chega pra cá, me dar a mão Vem, meu amor Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem para o holodum, vem dançar no pelô E só assim, qual que estarei o seu coração? Meu coração faz tica-tica-bunte Uma emoção tica-tica-bunte O meu dançar faz tica-tica-bunte Uma canção tica-tica-bunte E vem a saudade da Bahia Onde o samba tem canjere também Numa barucada É brasileiro tica-tica-bunte Uma canção faz tica-tica-bunte Meu coração faz tica-tica-bunte Com o dançar faz tica-tica-bunte E vem a saudade da Bahia Onde o samba tem canjere também Numa barucada Deixa aí! E vem a saudade da Bahia Onde o samba tem canjere também Numa barucada TIC-TI-BUM TIC-TI-TI-BUM TIC-TI-BUM Tô chegando E aí? Nesse lance bom, nesse ritmo, tudo pode rolar Já sei onde vou, nessa onda tô todo afim de cantar Calma! Tô tipo pra animar a noite, DJ Eu não aguento assim, é noite do bem Nesse lance bom, nesse ritmo, tudo pode rolar Já sei onde vou, nessa onda tô todo afim de cantar Solte o som pra animar a noite, DJ Eu quero ver o teclado em cima Acelera, e o coração, hoje é dia, e vende Acelera, e o coração, ah, acelera, e o coração, hoje é dia, e vende Acelera, e o coração, ah, ay, 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 ay Mota o mão, eu não sei a questão, hoje é bom Tem sempre em mim, são doção, tem com isso, meu amor Tô feliz, eu tô afim, tô legal E nesse astral vou ficar até o amanhecer Acelera, ê, dança Hoje é dia, ê, veja Acelera, ê, dança Nesse ânsito, nesse ritmo, tudo pode rolar Já sei onde vou, nessa onda eu tô doido a fim de dançar Solte o som pra animar a noite, DJ Eu quero ver saindo do chão Acelera, ê, dança Hoje é dia, ê, veja Acelera, ê, dança Graço no céu, bate na palma da mão Mundo, não, eu sou condução Todo dia é bom, principalmente em mente, não corpo o som Eu tô feliz, eu tô, fico legal Não sou fria ancestral, eu sou o Brasil, o mundo Sai do chão! Acelera, ê, dança Hoje é dia, ê, e vem Acelerare o coração Acelerare o coração Onde é a vida Invece Acelerare o coração A Sim! 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 Tem festa no candial, batuque no cangerê Eu vou levar meu timbago, caçando pra você Tem festa no candial, batuque no cangerê Eu vou levar meu timbago, caçando pra você Não fico quieto, quando vejo um boteiro Tambure com eco, revo, chequeirei a chacoalhar Bate, 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 esquenta amor nesse couro Cante, 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 a corda do dia nasceu Bate, 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 esquenta amor nesse couro Cante, 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 a corda do dia nasceu Que levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Que levada louca, levada louca Cheio, cheio, cheio 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 Sem festa no candial, batuque no cangerê Eu vou levar meu timbago, toque a samba pra você Sem festa no candial, batuque no cangerê Eu vou levar meu tipo, então galera Não fico quieto quando vejo no boteco Tambure com eco, eco, chequeirei a chacoalhar Bate, 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 esquenta a mão nesse coro Cante, 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 agora que o dia nasceu Bate, 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 esquenta a mão nesse coro Cante, 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 agora que o dia nasceu Que levada louca, levada louca pra dançar Que levada louca, levada louca Levada louca pra dançar Chei, chei, chei Chei, chei, chei Chei, chei, chei Chei, chei, chei Tem festa no candial, batuque no cangerê Eu vou levar meu tipo, toca a samba pra você Tem festa no candial, batuque no cangerê Eu vou levar meu tipo, toca a samba pra você Não fico quieto quando vejo no boteco O tambor incorreto é o chequeirei a chacoalhar Bate, 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 esquenta a mão nesse coro Cante, 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 acorda que o dia nasceu Bate, 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 esquenta a mão nesse coro Cante, cante comigo Que levada louca, que levada louca Que levada louca, que levada louca, que levada louca pra dançar Penso naquele menino a cada manhã Penso naquele menino em toda estação Penso na mesa do bar, vendo a televisão Penso, penso naquele menino em toda estação Penso naquele menino em outro país Penso num momento triste, um momento feliz Se o telefone tocar, já vem em minha tentação Penso, penso nele todo dia, ele é minha alegria Penso nele todo dia, ele é minha alegria Penso nele todo dia, ele é minha alegria Oh, 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 penso nele todo dia, ele é minha alegria Penso naquele menino a cada manhã Penso naquele menino em toda estação Penso, 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 penso Penso na mesa do bar Vendo a televisão, então penso Penso nele todo dia, ele é minha alegria Oh, 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 penso nele todo dia, ele é minha alegria Oh, 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 penso nele todo dia, ele é minha alegria Oh, 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 penso nele todo dia, ele é minha alegria Oh, 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 alegria E quando ela chegou na cidade, ele tava lá na estação esperando por ela E aí foram tantos beijos de amor, tantos abraços Que ela não acreditava que era tão feliz Se o telefone tocar Já vem em mim tentação Penso, penso nele todo dia, ele é minha alegria Oh, 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 penso nele todo dia, ele é minha alegria Oh, 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 penso nele todo dia, ele é minha alegria Oh, 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 alegria Penso nele todo dia, ele é minha alegria Oh, minha alegria I've been down here now Saberá as bobas novas e o sol De bronze a pele incendiou Amor quarenta graus Haverá um conto sempre a discutir Melhor lugar que este aqui Prefiro duvidar Vai e vem Esse quarenta é mais que cem Calor de terra boa Terra boa, amor Quem já viu Ribeira na boca do rio Vermelho de canoa De canoa eu vou Vou remando pra cidade alta Escorregando pra cidade baixa Nesse reggae pense leve e veja Ruas, faça e rios de beleza Vou remando pra cidade alta Escorregando pra cidade baixa Nesse reggae pense leve e veja Ruas, faça e rios de beleza I've been down I've been down Here and now Here and now I've been down I've been down Here and now Here and now Amor quarenta graus Amor quarenta graus A verá Um pouco sempre a discutir Melhor lugar que este aqui Prefiro duvidar Vai e vem Esse quarenta é mais que cem Calor de terra boa Boa, terra boa Amor Quem já viu Ribeira na boca do rio Vermelho de canoa Hum, de canoa eu vou Vou remando pra cidade alta Escorregando pra cidade baixa Nesse reggae pense leve e veja Ruas, faça e rios de beleza Up and down Up and down Here and now Here and now Up and down Up and down Here and now Here and now Up and down Up and down Here and now Here and now Up and down Oh, 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 yeah, yeah Oh, 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 yeah, 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 yeah Festa no geto, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá Hoje tem festa no geto, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé Guitarra de rock e roll, batuque de candomblé, vai lá Pra ver a tribo se balançar, o chão da terra tremer Mãe preta de lá, mandou chamar Avisou, 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 avisou Que vai rolar a festa, vai rolar No povo do geto, mandou avisar Que vai rolar a festa, vai rolar No povo do geto, mandou avisar Festa no geto, pode, pode chegar Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é Hoje tem festa no geto, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé Guitarra de rock e roll, batuque de candomblé, vai lá Pra ver a tribo se balançar, o chão da terra tremer Mãe preta de lá, mandou chamar Avisou, avisou, avisou Avisou, avisou Que vai rolar a festa, vai rolar No povo do geto, mandou avisar Que vai rolar a festa, vai rolar No povo do geto, mandou avisar Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé Guitarra de rock e roll, batuque de candomblé, vai lá Pra ver a tribo se balançar, o chão da terra tremer Mãe preta de lá, mandou chamar Avisou, avisou Agora eu quero ver todo mundo cantar Que vai rolar a festa, vai rolar No povo do geto, mandou avisar Que vai rolar a festa, que vai rolar No povo do geto, mandou avisar Quero ouvir que vai rolar a festa, todo mundo lá No povo do geto, mandou avisar Que vai rolar a festa, que vai rolar No povo do geto, mandou avisar